Música Maldias de Portugal e Covas O Festival de Covas Também é famoso Covas Eu sei onde é É a tal É a tal Associação Lá em Cina E depois quando chegar ali à Nacional, vamos ao restaurante. E depois, vamos lá. E depois, vamos lá. E depois, vamos lá. E depois, vamos lá.